o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty o ar zone 2.0 para mostrar nossas habilidades de novo é minha primeira partida no dia tá rapaz não vem criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou novo mesmo deixe seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partir daqui e lembrando que todo dia tem videozinho de call of duty no canal em eu vou botar uma cara melhor eu vou usar dele você é doido nunca mais na vida cara falou assim agora caraca vei caraca vei eu vou mais eu vou a ultima vou a ultima vou a ultima eu tambem tambem vamos bebe o Italo olha a skin do c19 do passe é dourada mano skin do que de arma isso c19 ta la em cima na direita e tem o e olha o c16 também o c16 a pitolinha c19 e eles ta dando um sniper grátis moeda aqui olha aqui ó a do lado deixa eu pegar ela agora é tipo uma escama vermelha ta ligado c3 ta bem do ladinho ela é muito louca mano e é do fuzil que eu uso ta ligado e só ela tem lock olha como é que ela é vermelhona vai comprar espaço ai é quantos que ta em dólar o que roupa é vinte mano é vinte vinte real vinte dólar isso sério vinte real americana sério 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 só caraca aqui é uma paulada essa bosta tá vinte e nove e noventa e nove mas com um bagulhinho de disco cê é louca hein mano não sai eu vou super choque eu vou ficar comendo tô comendo um bagulho aqui mano tá bom pra cá super choque cê não quer contratar eu pra fazer alguma coisa pra cê não eu vendo por gentidão vindo pra cá eu vou ficar comendo o que que vem de rindo ah cara eu faço arte se você quiser alguma coisa Ai, ele... Uai, depende. É, pode ser um serviço bom aí, se quiser fazer pra mim. Eu quero. O que você quer? Serviço bom. Rapaz, os caras deixaram chegar no chão pra matar, mata mesmo. Fim do aquecimento. Aguarde a mobilização pra zona de combate. Verdade. Então. Depende, você fazer o serviço incompleto. O que você quer? Não, não. Pode falar? Então, a... 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 Má... Cara... Iiiiih... Nossa, meu paraquê desbugou tudo, véio. Eu vi o Hunter lá... O Hunter tá horrendo, gente, ó. Tá korrendo, tá bom ver. O meu paraquê desbugou viado, quase que eu meti a cara na pele. Tem cara aqui, tem cara aqui, hein? Cara aqui... Matei um. Oh, porcaria. Comigo. Garro se movendo. Morri. Matei um e morri. Sua equipe está dentro da zona segura. Mano, eu mato um e morro, velho. É a vida, mano. É a vida, é importante você matar. Matou, morreu, morreu, morreu. Tem reforços chegando na área. Puta, eu acho que não vai com o inimigo. Sem nem jogar nem... Que isso, cara? Que mané tudo deu aí, cara? Eita, porra. Ficou de para a cara aqui dentro. Olha o Rambo. Olha onde atira! O que, mano? Tô de terra! Eu matei o cara que tava ali fora de paraquedas. Eu nem vi o cara ali fora de paraquedas. O cara me destruiu. Tem blindagem aí, tem? Ixi! Vai ele! Tô sem nada, vixi! Tô tentando matar aquele aqui, ó. Tô tentando matar aquele aqui, ó. Tê que tá falando, mano? Tu é, mano? Pegar um vagabundo desse aí. Tu é? Que isso, cara? Ô, tem gente na porta. Tem gente na porta. Vai, caralho! Vai, caralho! Puta que pariu! Eu tô achando que oito não é, mano. Putz. Tem um... Oito não é. Bora, 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 bora. Não avançou? Bora? Puta que pariu! Feito não vai e eu vou. Caraca, mano, ó. Batou eu. Bora, bora, bora. Janela de cima. Cara, tem skin. Ah, errei a cabeça, mano. Ah, lá ele! Tem gente atrás de tu aí, Furious. Botado aí. Tem outro. Ô, Hunter, como que inclina a cabeça, tá ligado? Pra tirar? Tem mais ou eu não sei, mano? Lá ele, cara. Como que inclina? Lá, eu não sei, mano. Eu não sei. Pega, tá remobilizando. Muito bom. Talvez. Acordei. Acordei. Tem outro, tem outro, tem outro. Mano, eu preciso de blindagem, véi. Cuidado! Pode ter alguém aqui. Ali, ó. Ali onde, cara? Marca pra mim que eu vou matar. Beleza, beleza. Calma aí. Movimentação nessa área. Marca onde, hein? Pra baixo, hein? Marca pra baixo, hein? Eu vou matar o meu amigo. O que aí, cara? O que aí, cara? Aí, ele aí, sobe. Bata ele aí. Cuidado! Essa área é perigosa. Aí dentro. Caralho. Ele tá aí, ele tá aí. Preparou-se, tá aí. Preparou-se. 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 Matei um. Tá aí em cima, tá aí em cima, tá no meu cu. O Ítalo chegou dando a peneirada no cara, o Ítalo chegou dando a peneirada no cara, vai se foder, velho, ele vai voltar, eu sei, eu tô sentindo, eu matei um aqui embaixo aqui ó, aqui gente tem ó, dentro dessa casa aí tinha tá, soldado inimigo chegando, aí ó, ele aí ó, e a plaqueta de quem que tá marcada lá, ah vamo lá, mataram o cara daqui, mataram o cara daqui, vixi, ruim inimigo, ó o cara aqui velho, comigo, porra, vinguei, aí ó, vinguei, vinguei, e guarda, não, tô mencionando ele,ektam ele vai pular, ele vai vai voltar, vai voltar, 엄待, esperta aí, ae viem feita vó, viem feita c UI! Tem gente comigo aqui. Boa. Aqui onde, aqui onde? Marca. Ali onde eu morri ali, pô. Não, eu morri. Ah, tem gente chegando. Inimigo descendo na raia. É outro time, pelo jeito. Tem gente embaixo, ó. Tem gente embaixo, cara. Tem cara embaixo. Tem gente embaixo. Eu quero que faça isso, cara. Puito pro volta. Seu companheiro tá de volta na luta. Tô com tudo aqui, tô com tudo. Calma, calma, calma. São quantas? É o B1, é o B1. Cara, a impressão minha é alguém mandar um tiro de RPG. Tem mais de 1, pô. Tem mais de 1. Vai, supercross. Vai. Eu só morro. Sobe aí, sobe aí. Tem todo mundo aí, bom. Queeeey. Ô gente, tem um cara de RPG aqui, mano. Isso aqui tá com medo, olha lá. Ele tá subindo. Tá. Uma zona. Dentro do observatório, na parte de cima, tem um cara. E tem o aqui em cima que matou agora. Eita choque. Ele tá com uma RPG. Eita choque. Eita choque. Chapeou a carreira tão grande. Tem mais um, tem mais um. Alvo marcado. Tá junto com ele ali. Colega, tá remobilizando. Muito bem. Tem um deles, bem aqui. Tem o visual. Um inimigo. viu. Supurado. Aí você tá com número tudo aí. Acho que tem um inimigo. Passo. Tá bem, que eu tô sem nada. Seu squad sob. Aí embaixo. Bora esperar ele não teve nada. Ou não feużenie. O cara aqui. Aff, para ahir. Ai cara! Olha o cara de RPG ali. Nao. Aamião, cara. Só não. Nãoppen quilômen. Cara, você vai entregar pra você. Ele tá um rolado aí. Olha o cara aqui. Tá emperrada a porra da Sniper. Tá emperrada. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Batei quanto? Fui atirar com a LMG. Cinco anos. Vou puxar o bagulho do inventário. Tem mais gente aqui, mano. Cuidado. Tem reforços chegando na área. Movimento inimigo. Pistola. Pistola mano. Vai vir cara. Já tô em outro. Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Pra morrer eu jogava jogo de terror. Tem mais cara aí, mano. Tem gente fora da zona segura. Tem uma arma boa aí. Tem nenhuma. Tem gente caindo aqui. Cuidado aí. Preciso de munição de médio calibre. Preciso de munição de médio calibre. Caralho. Não deu pra matar. Vamos pro outro canto. Tá cheio de cara fugindo do gás. É o mais longe possível. Não adianta ficar lá. Os caras vão ficar matando nós em luta infinito. Porque a gente vai cair sem ar. Tá falando que nós é ruim. Não cara. Tô falando lógica né. Que nós é ruim. É eu tô falando isso. Isso é ruim. Caralho. Não. 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 Respira. Calma Furios. Ah Furios. Calma cara. Vai matar. Não tá aí não. A acessibilidade. Meu companheiro. Tem um cara aqui. Eu vi um cara tá me correndo aqui. Eu vou matar ele. Eu vou matar. Eu vou matar ele. Caiu o cara aí ó. Furios. Já matou ele mano. Tem um cara aqui. Indo pra lá. Dá esse sniper aí Furios. Eu consigo. Derrubar ele já. Ah well. Eita. Ele tá no chão lá já. Tem um cara aqui. Tem em cima aí. Tem em cima. Me pegou lá. Eu tava a minha aí. Eu vou cuidar de você. Vai cuidar de mim. Eu cheguei no mask. Ah tem que até a janela. Tem um cara aqui. Olha o safado. Eu tava de sniper. Bicho ainda roubou minha aqui. Eu tô aperta. Lá em cima. Oh arma bugada. Ah velho. Ah não velho. Não. Tomei o como cara. Tô contigo. Tão atirando em cima aí cara. Olha aí. Um personagem bugado. Acho que veio com o dedo velho. Correu todo mundo. Correu todo mundo. Correu todo mundo. Foi. Cara. Nós é. Tem um dom de ser burro. Tá. Calma. Espera dois segundos. Não. Tem reforços chegando lá. Ah escurado aí. Calma aí. Eu sei que eu sou ruim cara. Calma. Caixas de suprimentos reabastetivos. Recomendamos que é pra mim. Nossa. Acabou a munição viu. Cara é mal cair. Já tô tomando tiro. Só marca aí. Caralho. Pra cair que mano no cu. Nossa. Ó. Cai no quarto que não tem arma. Boa. Porcaria ruim. Com o cara. Preciso de um. Tem cara comigo. Tem dois caras comigo aqui. Tem dois caras comigo aqui. Ah. Eu to meio. Primeiro inimigo. Cara que? Primeiro inimigo. Vem nada aqui no número dois. Vem ou Ítalo. Oi. Quem tem eu? Vou salvar. Ai. 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 Ai Ítalo. Tô contigo. Tamo junto. Ainda bem que eu to aqui. Como é que eu saio do banheiro? Gente. Vai acabar. Boa Ítalo. Boa Ítalo. Tá vindo pra cá. Olha esse sniper aqui. Cuidado. Cadê? Cadê? Ah. Cadê? Ela é boa. Essa aí que pegou essa aí. Essa aqui. Ah. velho. É colorida. É truta. Me dá a minha então. Me dá a minha. Boa. Quero bala. O cara pegou minha sniper. Só porque ela era colorida, mano. Tem que botar vocês aí. Não é por dia grilo, pô. Nossa. Já matei oito. Tem 81 cara. 80. Nossa. Macei aqueles caras ali, velho. Eu não podia ter errado aquela bala, mano. Aquela bala que eu errei. Ô da frente. Onde? Só da torre ali. Alta. Tem cara chegando. O que? Atenção. A barisina. season com eu tô pronto eu não morrer de novo. Derrubei um, derrubei um. Vamos dar, vamos assinar cam Εblia. Boa. Atenção, a resurgência não está mais ativa. Acabou a resurgência. Sniper aqui de trás. Onde? Marca aí. Lá de onde eu marquei o azul. Não sei onde estão não. O gás está vindo para a nossa direção. Tem cara, tem cara. Nossa que Deus. Cuidado isso. Vai tomar uma bala do além aí. Tente aqui. Os inimigos chamaram um. Ataque aéreo. Deu uma perreta aqui. Porra! Pô, mano. Não era para ter descido. Eu falei que o gás estava em nós. Não é só o gás. Não é só um, mano. Calma aí, tem muita gente, mano. Tentei, mas deu ruim para mim. Vem choque, vem choque, vem choque. Calma, mano. Tô tomando tiro, cara. Não dá pra fazer milagre. 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 Não dá, cara. Tem muita gente, velho. Deu tanto que desceu e morreu. Todo mundo dá lá o cara ali. Vem choque, vem aqui. Ai, cara, eu tô escondido. Eu não vou me entregar. Infante inimigo da área. Eu vou perder minha skin de... Ae, vai a última ainda. Vai a última. Perdi minha skin colorida. Consigo, mas levanta. Ai, caralho, velho. Um assolto, ele morreu. Já tá virando-se. Um botão dentro. Ah, caralho. Enche aqui. Nossa. Vai te dar um olho. Tu morri. Vai levantar, vai levantar, vai levantar. é para ele me salvar se não pula se tu acha uma estação de compra aí ele tá aí ele tá trocando tiro relaxa vamos matar vou deixar ele pega sniper derruba ele eu meti o pé dele cara boa tem um no prédio acabei lá o cara tá de pé lá não a ressurgente acabou já não mas ele tá de pé lá só o cara tá de pé lá suas costas aí ó o cara ali eu quero limpar eu acho aqui no amor 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 cuidado que a máscara o cara tá aqui aqui como quem não quer nada deixar os cara se matar né só tenho três bala mano calma lá lá na casa para parar preciso de alto calibre calma calma nossa corre caralho tinha 25 anos eu vou parar por aqui embora não vou parar por aqui tem que ali mesmo um bel ali vou parar mano já matei muita gente já matei muita gente hoje é nóis rapaziada tamo junto valeu então não venha criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou noob mesmo já deixe seu like se inscreve no canal e lembrando que e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.